Discriminação por preconceito implícito. Não me importam as suas palavras. Não me interessa quem são seus amigos. Não quero saber de seus amores. Não me fale de seus ancestrais. Não me aponte os seus rituais. Não me diz nada sua religiosidade. Não me emociona sua notoriedade. Não é a palavra dita. Com a explícita intenção. O que me afeta é o ato que reflete o profundo preconceito do seu coração.